Carabela 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 Encheu os padres da inquisição Fazendo com os vossos corajos Os braços dozão Vamos! Aplausos Ai, se eu disser que este mundo Me dá-me as penas e as concursos Fazer esquecer os prancos Pensar em juras Ai, se eu disser que foi feitiço Que fez na saia da ventanilha Mostrar-me coisas tão belas Ter fantasia E sonhar daquele encontro Sonhar que não diz que não Tem um jeito de senhora E um olhar despascarar Recebe o negro aos céus para lá Com o sol daquele que a gente sabe O seu balanço gigante Tem os mistérios do mar E a certeza do caminho certo Que tem a estrela a pular Não sei se faça convite E se quebra a tradição O seu balanço gigante O seu balanço gigante Como ouvir uma canção Só sei que o calor a pé Ainda não estamos no verão O seu balanço gigante Minhas tristezas, para o bailozinho ao João Não sei se foi por magia ou se é maldição Vem comigo o piano, vem no meio do salão A guerra do amor convite, em jeito de confissão E a resposta foi tão boa, se que a beija com imusão Vem comigo o ano, vem no meio do salão Vem comigo o ano, vem no meio do salão Vem comigo o ano, vem no meio do salão Vem comigo o ano, vem no meio do salão Vem comigo o ano, vem no meio do salão Vem comigo o ano, vem no meio do salão Pode decorar a terra que pareço sempre igual Mas os trancos e largos nas cerrozeirais Que dão fogar, que são o meu fogueiro Que embala o meu andar Que dão fogo, que são o meu fogueiro Que embala o meu andar Arê, 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 arê Quando as vezes que rolei neste antigo centro-fim Onde apenas tinha o rio azul para virar O verde era do rio azul, o verde era do sol Que tinha os sons da lua cheia Quando o chafinha no mar É a lua, a lua, a chufa a terra E me dizia então, só para o vapor desta guerra Assim como Portugal, mas como o que não quer parar Segue a vir a rima e se a morte Da tomada popular Segue a vir a rima e se a morte Da tomada popular É a lua, a lua, a lua, a lua, a lua A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.